Música A Imater realiza atividades com as APAES de diversos municípios do Estado. A extensão rural chega a pessoas com deficiência para ajudá-las na desenvoltura social, no bem-estar emocional e no desenvolvimento da coordenação e das habilidades motoras. Em Tupan-Siretã, região central do Estado, uma atividade reuniu extensionistas da Imater, agricultoras e a APAES para a confecção de deliciosas bolachinhas de Natal. A parceria entre a Imater e a APAES faz a extensão rural chegar também na vida de pessoas com deficiência, através de diversos projetos em todo o Estado. Dessa vez, extensionistas da Imater e agricultoras auxiliaram os alunos da APAES no município de Tupan-Siretã. Nós temos várias oficinas e entre elas nós temos essa na área de segurança e soberania alimentar, que ela vem contribuir muito para o bem-estar deles. Ela se torna uma oficina de inclusão social, onde o aluno vai mostrar os seus talentos, as suas habilidades, vai decorar. A gente faz um resgate da alimentação também, porque essas bolachinhas de Natal eram muito usadas pelas gerações passadas. E aí a gente resgata e faz com que eles participam da atividade junto, onde as produtoras também vêm e nos dão uma baita mão fazendo. Elas passaram já por esse treinamento conosco e aí elas vêm e nos ajudam a fazer as bolachinhas para que a APAES tenha uma renda com isso também. As produtoras rurais de Tupan-Siretã foram convidadas pela Imater para passarem conhecimentos dos longos anos de prática em algo que elas sabem fazer muito bem, as tradicionais bolachinhas de Natal. E a gente achou isso maravilhoso. A gente abraçou essa causa e veio fazer as bolachas. A gente se sentiu tão feliz fazendo essas bolachas. Era tão gratificante isso para nós. E como foi o processo de fazer as bolachas? Primeiro faz a massa, depois... Primeiro faz a massa e depois espicha a massa, né? E daí corta ela, as forminhas, né? Aça elas e depois decora. Faz toda decoradinha, né? Que é bonito, né? Lindo. E desde quando que a senhora sabe fazer as bolachas pintadas? E desde nova. A minha avó, que morava com nós, ela ensinou e daí morava com a avó, a avó morava com nós, né? E desde ali a gente foi aprendendo a fazer, desde nova já. Ajudaram a preparar a massa, colocar as bolachinhas no forno, e esperar todo o tempo necessário para que estejam assadas, para depois tirar do forno e começar a melhor parte, a cobertura das bolachas. Tassiane, tu pode contar pra gente o que tu aprendeu durante a oficina de bolachinhas de Natal? Sim. Aprendi muito, aprendi pintar, aprendi fazer a massa também, ajudei a fazer a massa com o rolinho. Aprendi muita coisa com a Tia Simone e as gurias da Emater. Adorei aprender muitas coisas, eu quero aprender de novo ano que vem. Eles adoram, é sempre um grande evento, assim, a vinda do pessoal da Emater aqui. Eles interagem entre si, eles tentam focar, dar o melhor de si para fazer, sair perfeito, tudo, sabe? É lindo de ver, assim, o empenho deles, como eles ficam felizes com a visita do pessoal, e é muito gratificante, né, pra nós isso. Além de ajudar na desenvoltura social, no bem-estar emocional e no desenvolvimento das habilidades motoras dos alunos, a fabricação de bolachas também é uma forma de obter recursos para a APAI. A comunidade de Tupã-Siretã abraçou essa causa, compra as bolachas para vendê-las no comércio e deliciar toda a cidade. Essa ação específica, ela está sendo uma ação dos colaboradores aqui de Tupã-Siretã, onde todos os anos a gente se junta, os funcionários, cada um doam um pouquinho, para ajudar as crianças aqui no centro social. Então, em função dessa questão toda do Natal, a gente, todo ano, a gente recolhe um pouco de valor, compra uns brinquedos e esse ano também, para colaborar com a APAI, com o projeto, então, das bolachas natalinas, a gente também comprou um pacotinho para cada criança, para colocar junto com os brinquedos e poder estar levando para eles ainda essa semana, como um agradinho de Natal para essas crianças, enfim, que não tenham participação de pai e mãe efetivo. As APAI, associações de pais e amigos dos excepcionais, atuam há mais de 60 anos na inclusão e garantia de direitos às pessoas com deficiências intelectuais e múltiplas. São mais de 2 mil APAI espalhadas por todo o país, que atendem 250 mil pessoas com deficiências. E não é só isso. As APAI realizam cerca de 200 mil atendimentos diários nas áreas de saúde, educação e assistência social e formam juntas o maior movimento social do Brasil e do mundo nesta área de atuação. A nossa preocupação é que, apesar de nós termos no Brasil uma política nacional de inclusão da pessoa com deficiência no mercado de trabalho, essa realidade está um pouco distante. Então, nós trabalhamos, a EMATER tem uma equipe, faz parte de uma equipe multidisciplinar em nível municipal, regional e estadual. O que faz essa equipe? Nós trabalhamos juntos, então, com as APAI, com os gestores municipais, com os empresários, enfim, com o comércio em geral, para dar oportunidade a essas pessoas e ajudá-los na autoestima, ajudar na questão da alimentação, da segurança alimentar, orientar no cultivo de uma horta, orientar como se faz um panetone, como se faz uma bolachinha, enfim. E nós temos um diferencial muito grande aqui em Tupã-Siretã, que é a ajuda comunitária. A comunidade de Tupã-Siretã, ela realmente sabe da sua responsabilidade, sabe que o deficiente não é responsabilidade somente da família, é da responsabilidade da comunidade, então a comunidade colabora. Na mesma manhã da oficina, a tia Simone, da EMATER, também trouxe o Papai Noel para fazer uma visita na APAI. Além das brincadeiras, o bom velhinho trouxe balas, pirulitos e acolheu os pedidos de presentes que deve providenciar para o Natal. Essa gurizada aqui é uma beleza, eu venho todos os anos aqui, e agora eu vou vir a semana que vem de novo. É um prazer, é a maior honra que tem fazer esse trabalho aqui para eles. Então, são aquela mãe lá, sabe? E vocês gostam da visita do Papai Noel? Sim, aquela é uma cantora, tem um outro moço aqui que gosta de cantar também, esse meu amigo aqui, fica aqui meu amigo, aqui do ladinho aqui. E quem é que já sabe o que vai ganhar de presente de Natal? Tem uma moça que quer um telefone, faz horas que ela me quer um telefone, para escutar a música. Mas eu disse, mas é um rádio? Não, é um telefone. Aí o Papai Noel trouxe uma vez o telefone para ela, mas estragou. Daí o ano passado não deu. Esse ano nós temos providenciando um telefone. Um rádio toca a fita. Para que tu quer um rádio? Para me escutar música. Tu gosta que tipo de música? Eu gosto de tudo que é tipo de música. Será que o Papai Noel vai trazer? Não, não sei se ele vai trazer. Para me escutar música, escutar música. Tu também quer um rádio para escutar música? É um telefone para me escutar música. Ah, um telefone, mas... Eu não escutar música. Cláudia, como são as tuas aulas aqui na Pai? O que vocês fazem? Bom, é um lote de atividades. Que tipo de atividades? Capoeira, dança, qualquer oficina que a gente aprende agora, que eu estava fazendo ali na cozinha lá. E o que tu achou da oficina? Tu aprendeu a fazer bolachinha? Eu aprendi muito. É muito legal. É a primeira vez que eu faço. Não, não, não. E o que tu faz aqui na Pai? Conta para a gente. Eu estou aqui na Pai. O que eu vou fazer na Pai? Foi ele botou o Tomás aqui na Pai. É? Todos os dias? O que tu vem fazer? O que as profs lá vão para fazer? Aulas de desenho. De desenho? Aulas de desenho. De que mais? Aulas de desenho. A menina. Diz? É? De artes? Menina. A dona menina da árvore. Ah, tá bom. E tu ajudou a fazer as bolachas também? Eu ajudei. Ajudou? Ajudei. E como a Imater percebe o resultado dessas atividades com o público assistido? Olha, a gente sente as crianças muito felizes. Então, assim, é um clima, o Natal por si só já é um clima de magia, um clima legal. E as crianças ficam sorridentes, felizes, participativas. Elas têm condições de estar no nosso meio, de se inserir na sociedade. Só basta nós dar essa oportunidade. Há um pensamento do escritor Eduardo Galeano que diz É esse também o sentimento que surge desta relação entre a Imater, a comunidade e a APAI. Ao mesmo tempo, nós aprendemos e também ensinamos muito. Música Na Seasa de Porto Alegre, as maiores elevações de preços foram verificadas no quilo do Tomática Quilonga Vida, comercializado a R$ 1,75, com aumento de 40%. E no preço do quilo do pêssego nacional, vendido a R$ 3,00, com elevação de 20%. Já as maiores baixas foram detectadas no preço do quilo do abacate, comercializado a R$ 5,56, com queda de 22,29%. E no preço do quilo da cenoura, vendido a R$ 1,00, com redução de 20%. E no próximo bloco, tem a nossa receita da semana. Conheça uma maneira diferente de fazer a tradicional bolacha de Natal. Música 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 Música